E aí, Nickfans! Beleza? Sou aqui o Victor Hatpa do canal Nickfans Brasil. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e apoie o nosso projeto independente de basquete com mais de 100 lives internacionais. Também não esqueça de deixar o seu like aqui, né, pra você estar ajudando aqui o canal, o YouTube entregar nosso vídeo pra cada vez mais e mais pessoas. E ativa o sininho, pessoal, pra você ter recomendação de novos vídeos aqui no canal. Beleza? Nossa! Enfim, vamos lá pra notícia aí do dia, pessoal. New York Knicks assina aqui, como tá na arte, ao lado com Jacob Toppin, irmão de Obie Toppin, pessoal. Vi hoje cedinho ali com o Ian Bagley postando, né, a respeito desse jogador que era de Kentucky, né, irmão mais novo de Obie Toppin. Tá assinando um contrato de Way com o Knicks, confirmo as fontes. E olha, pessoal, coincidências ou não, né, bem na semana da polêmica do áudio vazado, né, de Obie Toppin discutindo com o Tom Timbadoon, sai essa notícia. Coincidências ou não, né, incrível, né, pessoal. Eu tava conversando com alguns torcedores e o pessoal brincando, né, que o New York Knicks fez isso aí pra abafar a crise, pro Obie Toppin não querer sair, já que tava saindo muita notícia do Obie Toppin insatisfeito e etc. Pode ser um motivo. Outro motivo que o pessoal brincou e fez também algumas brincadeiras em alguns canais americanos, falando assim, só falta o Jacob Toppin entrar nesse time e pegar mais minutos que o Obie Toppin, né, porque o Obie Toppin é uma crítica que a torcida sempre fez, a mídia, que o Obie Toppin quase não teve, até esse momento, como mostrar qual que é o seu real valor, qual que é o teto que esse jogador pode atingir, se é limitado, se não é limitado. Cara, não teve realmente uma real chance no New York Knicks, né, já que o Randall fez uma temporada muito boa e isso abafou mais ainda pro Toppin poder entrar com mais minutagem, inclusive, na última temporada. Então fica aí, né, pessoal, essa dúvida, o que que vai ser, né. No Instagram do NickFansBrasil aí eu postei um vídeo, né, apresentando sobre ele e tem, né, alguns highlights, algumas imagens de vídeo, né, do Jacob atuando pela Universidade de Kentucky, pessoal. Enfim, pessoal, essa é a notícia, quero ver o que que vocês acham, digam aí nos comentários os pensamentos de vocês, né. Eu sei que muita gente tem falado muito no New York Knicks questão de nepotismo, né, alguns torcedores comentando, né, Rick Brunson, Jalen Brunson, jogadores associados do Leon Rose, praticamente chamando o Knicks como se fosse a grande família, né, fazendo a comparação com aquele seriado da Rede Globo de televisão. Então não sei, pessoal, é complicado falar sobre isso, né, mas muita coisa, coincidências e situações que estão se repetindo, né. Enfim, esse é o vídeo e vejo o que vocês vão pensar em breve, mais notícias aqui no canal NickFansBrasil, beleza? Grande abraço, NickFans!